E aí galera do Kids TV, mandar mais um salve aí Floripa, mostrando que o skate aí está organizado com a SGF e a federação organizando novamente aí no estado, pro estádio também pro todo o Brasil, a data Santa Catarina de Skate, que reuniu vários atletas, cerca de 70 atletas do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E um evento desse aí organizado com a organização também da CBSK, está classificando o pessoal para São Bernardo do Campo aí, os catarinenses, então é isso aí, mais um salve aí para o Kids TV, é nóis, Floripa. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri